Uá, não seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, estamos muito próximos do Natal, do final do ano, em clima de comemoração Então hoje eu decidi fazer um vídeo bem tranquilão, cheio de brincadeira aí A proposta hoje é o seguinte, a Thay vai vender meus olhos, ou melhor, eu vou vender meus olhos E a Thay vai começar a me entregar um tênis cada vez aí e eu tenho que adivinhar qual que é o tênis Beleza? Vamos começar então Ah, antes de mais nada também, eu quero agradecer gente, a gente chegou a 500 mil seguidores Então é o primeiro vídeo, depois que a gente bateu Então tipo, eu tô muito feliz, agradeço a cada um que acreditou aí nessa ideia de, mano, um canal de tênis Mano, vocês são sensacionais, muito obrigado por acompanhar Quem não é inscrito ainda, se inscreve Demorou? Já deixa o like aí no vídeo já, certo? Vamos começar então já Eu vou vendar aqui os olhos, pera aí Eu vou vendar real, tá ligado? Eu não quero, eu não quero ver nada, mano Eu quero realmente que seja um negócio de verdade Tipo, ó, eu tô desse jeito aqui, na verdade eu já não consigo nem abrir o olho Então tipo, o olho tá fechado Mano, eu tô em choque, pra falar a minha realidade, pera aí Show? Vamos lá Nossa, eu não tô vendo absolutamente nada Juro por tudo que é mais sagrado Nada, tô vendo um preto preto Vamos começar então, Marzi? Pode falar Já? Cadê? Tá aqui o tênis? Não, calma Ah, tá Antes de começar, vamos fazer algumas perguntas Você acha que você vai acertar todos? Você acha que vai ser mediano? Todos acho quase impossível, mas eu acho que é uma grande maioria, muito provavelmente Então vamos aguardar, pessoal Escrevam nos comentários os resultados desse vídeo Vamos lá, quero ver Vamos começar com bem fácil Bem fácil? Bem facinho Opa Mas essa é muito fácil mesmo Faça outra mais difícil Ah, isso aqui é bem fácil mesmo Mesmo Isso aqui é uma criação minha, minha jovem Você acha que eu ia errar? Isso aqui é Bigar 97 Tem sombra de dúvida Bolsa de 720 Cabelar do Armex 97 Ficou facílima Isso aqui, calma Isso aqui eu peguei muito tempo nesse tênis aqui Fica fácil Era só pra não ficar chato Cadê você? É só pra eu não errar nenhuma, né? É Quer dizer, pelo menos acertar uma, né? E aí, cadê você? Próxima Tá aí? Já? Pronto? Vamos Já foi? Já Nossa, é pequeno Nossa, é muito pequeno Cara, eu jurava que eu ia acertar com mais facilidade Caramba Não, é muito pequeno esse tênis Acho que é pequeno Ah, já acertei Aqui, ó, entregou Esse aqui Quer ver? Até bolinha aqui, ó Esse aqui é o Rover É o Rover da Under Armour É sensacional esse tênis, ó De niche aqui, ó, respirável Acertei? Acertou É lógico O preto, ele é preto e vermelho e branco Que é meu, eu sei Usou bastante pra ir na academia Usei Esse aí é maravilhoso, mano É muito bom esse tênis Quer dizer, as poucas vezes que foi na academia Pois é Vamos pro próximo Nossa, não, sério Esse aí foi difícil Nossa, foi difícil Foi ótimo Se não fosse aquela janelona na lateral Eu não tinha acertado Já foi? Calma Tô calmo Pode ir? Pode Foi Foi Esse aqui é cano alto Acertou Nossa, tá Solado de escama de peixe Acertou Então é de basquete Acertou? Como é que a gente se não, velho? Cano médio pra baixo Acertou, ô, bebê Tem alguma coisa? Tem strap? Ah, tem strap É, bebê, acertou Então esse aqui Esse aqui É o Cinco Nossa, tem tempo agora Três Dois Não, para com isso, cara É o Kyrie Irving É o Kyrie Irving 2.5 Acertou, miserável Kyrie 2 Kyrie 2 Ah, acertei, morra Será que a gente vai Nossa, também foi muito difícil É que eu falei qual? O 2.5 eu falei, né? Mas é 2 Bom, enfim Eu acertei Nossa, que da hora Nossa, juro, gente Parece que ia ser muito mais fácil Muito mais fácil do que tá sendo Tá sendo muito difícil É difícil É muito, muito difícil Colocar a caixa aqui Vai Vai Pode ir Cadê? Você dá risada, né? Vamos lá Nossa, esse é pesado, hein? Tá com enchimento? Não Nossa, olha Esse aqui é bom É de couro dentro Camursa Faz peidinho Nossa, que dúvida Deixa eu ver o cadarço Cadarço entregou Hum, entregou real Esse aqui é o Puma É o Puma do Independence Day Ah, é ou não é? Aham É o Puma cinza? Independence Day? É Fala, mulher É Nossa, legal Esse tênis eu gosto pra caramba Acho muito bonito Uma qualidade sensacional Muito bom mesmo Esse tênis Show Mais um Eu tava pensando aqui Fala Não tá dando Por que não tá dando? Você paga em tudo, cara Ah, mano Mas é isso, né? Experiência, experiência Sabe, suportável Não Não Me dá um pra eu errar, então Eu, hein? Me dá um pra eu errar Eu achei que ia ser Não sei se eu achei que ia ser mais difícil ou mais fácil do que tá sendo agora Próximo Daí Certo Cano médio pra alto Ah, aqui também Tá muito fácil Isso aqui é o Jordan 11, mano Olha isso aqui Olha esse material Que maravilhoso Esse material É, queridinho Mas agora a gente vai dar um upgrade no desafio Como assim upgrade? Qual cor é esse jor Você quer que eu acerte a cor do tênis? Como assim a cor? Você quer que eu acerte a cor? Bom, tá Eu tenho dois Jordan 11 Então A cor, mano Tipo Um Jordan O Concorde tem o Brad, tá? Então só pode ser um dos dois A menos que ela saiu na rua e o roubou de alguém Eu sou ladrão, rapaz Então aqui um é 45 Outro é 23 Mas fica ruim de eu poder acertar aqui, hein? Tá ruim de eu acertar Mas quer ver? Tem um esquema Pera aí Ó Aqui é o seguinte O Jordan 11 Concorde Já até sei qual que é O Jordan 11 Concorde Ele é Essa parte do couro aqui Do patente leather Ela é Ela é um pouquinho mais aberta Enquanto a do Brad Ela é um pouquinho mais fechada Tipo a curvatura aqui Ela é um pouquinho mais fechada Então Eu acho É que é muito sutil, sabe? Eu acho que esse aqui É o Brad Já até sei qual que é Acertei? Errou! Não Errei? Mentira Sério? Errei? Ah É que só no toque é difícil É sério mesmo que errei? Errou Ai saco Mas tá bom, não Foi legal agora Foi legal porque tipo Subiu nível Me dá mais um repetido Não, me dá mais um repetido Então que eu tenho Que eu tenho Tênis repetido Pode ser? Já foi já? Já Já tá aqui Esse eu também tenho cor repetida? Será? Cor repetida não Modelo sim Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Como assim? Ah não, sim É Eu que falei bosta Nossa É Nike Nossa gente Ah, pera aí É Force Esse aqui é Force Ah Qual custom? Ah, eu tenho que acertar a cor Sim Puts, não, pera aí Vai ser difícil É Force Ele não tá pintado dentro É Eu vou chutar Eu vou chutar No No Charlotte É? Não Não Qual que é? É que eu mais amo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Cartoon Putz Ah, não tinha como Ele tá pintado dentro não, né? Não tá pintado dentro, é Nossa Pô, foi difícil eu saber Que era o Force, cara Você acredita? Nike Dito Ah, Nike Dito Vamos pra mais um Então Foi difícil saber que era o Force Esse aqui Que tênis é esse? Também é Nike Também é Nike? É Nike? Pera aí É Nike Gente Que tênis é esse? É Nike Hum, queridinho Olha, eu falei que tava fácil Quer dica? Se eu quero dica Quero Me dá uma dica Não Não vai ter dicas Caramba Caramba Que tênis é esse, gente? Ele é único Todos são únicos aqui Ah Eu acho que esse pode ser o Eberton Low Acertei? Acertou É o bicho mesmo, hein, doido Sim Nossa, mas ele parece tão alto Ele tá parecendo muito alto aqui O Eberton Caramba Nossa, foi difícil esse Foi? Pode puxar Foi Esse é de tecido Qual marca que é? Pera aí que eu tô com o pé errado Tá Oxi, que marca que é isso aqui? Ah, já sei Pera aí Pra não falar errado É Não sei não Pera aí Aqui Tá Se ele tem isso aqui Nossa Como é difícil Do nada Fica difícil Ah, amor É o 700? Não Errou Não é o 700 Putz, você errei Então qual que é? É um que você me falou Ah, e agora eu sei, mano Que tava no Instagram, inclusive Street Ball, velho É esse, né? É Nossa, vacilei Mas olha como são as coisas O formato deles são muito parecidos Sim Ai, que legal Caramba Só que esse aqui, ó O 700 não tem Mano, olha aí Mas eu errei Tem que contar esse como um errado Ele não é invencivo Mas eu errei dois já, né? Não errei É, eu errei a cor do 11 A cor do Force Seria impossível eu saber E agora é esse Olha, é muito legal Brincar disso, velho É sério, é muito da hora Vocês deviam fazer isso depois Pede pra namorada de vocês Entregarem na mão de vocês Aí pra vocês tentarem acertar Pra vocês verem o quanto que é difícil Você tem noção de ficante Eu tenho, cara Ou pede pra qualquer pessoa Não precisa ser namorada também, né? Vamos para o próximo Foi? Nossa, uma suspense pra esse Você não tá mais por na caixa aqui? Você tava por na caixa aqui Antes que eu senti Vamos lá Olha, esse aqui Esse aqui ficou fácil Também Esse aqui não preciso nem pegar muito É o Jordan 1 Qual cor? Você quer que acerte a cor do Jordan 1? Cara, quem manda você ter várias cores do mesmo modelo? Meu Deus Não, pera aí Agora ficou puxadão pra mim Pera aí Agora ficou puxado Esse aqui Pera aí Quer ver o negócio? Esse ficou fácil Esse aqui é o Bloodline Olha, ele tem a linhazinha aqui do lado Certo? Acertei? Qual que é o Bloodline? É branco, preto Com as faixinhas vermelhas Aqui, ó Sim, ele mesmo É, porque tem aqui, ó O negocinho sobrando aqui, ó Aqui, ó Aqui você não vai me enganar não, irmão Você é louco, cachoeira Aqui você não vai me enganar Aqui, ó Tá vendo? Aqui tem um paninho a mais Porque é tipo É a parte vermelha, né? Você não vai me enganar não É bom Muito bom Tá nem ligada Vamos para o próximo E agora eu quero ver você acertar Vamos lá, espertão Quero ver Pode ir já? Tá aqui, ó Ó, não preciso nem de muito, mano Esse aqui Jordan 3 Aqui, ó Esse puxador aqui é do Jordan 3, ó Eu peguei nele e já foi Mas não é possível, cara Não, mas você quer que eu fale qual que é a cor também? Sim, né? Ah, então vai Esse aqui vai ser fácil também Esse aqui É o Jordan 3 É o Jordan 3 pretty white mesmo É o branco É Ai, gente, não dá Vai, só mais uma então, vai O último para finalizar Ah, jura Modelo e cor Você me deu um pé só? Só Certo Também é fácil Aqui, ó Também de Jordan 4 Aqui também o puxador é fácil Coroinha aqui do lado Tal Quer que eu fale a cor? Quero A cor Esse aqui é o AD É o AD É o AD porque ele é de couro E... Cadê? Peraí, quer ver? Aqui, ó Essa parte aqui é semente Essa aqui é cinza e preta E aqui também Quer ver? Deixa eu passar a mão aqui, ó Essa aqui também é semente Não é isso? É isso Tô pensando que a gente tem que te cancelar Eu sou muito zica Deixa eu tirar isso aqui Peraí Nossa, como muda Só sem isso aqui Peraí Nossa, e aí? Mano Nossa, como tá claro agora Gente, é sério Eu fiquei o quê? Uma meia hora? Nossa, agora ele voltou mais claro Nossa, sério? Mano, muito legal Mas você tem que brincar disso É sério É muito difícil Mas se você se atentar aos detalhes Você consegue, entendeu? Eu errei quase Eu errei Dois Acho que duas cores E um modelo Eu errei um modelo Eu falei que era 700 E era o streetball Mas muito legal Ó, foi uma brincadeira Espero que vocês tenham gostado Ó, o Instagram da Thay também É esse aqui Arroba ThayTchaus Pra você seguir ela lá Né? Participou do vídeo Tem que seguir Então é isso Dá um salve aí, mozinho Salve Falou um pouco Mas falou bonito Não, deixa eu dar um salve Dá um salve direito Então vai Salve, família Debit Isso aí Escreve nos comentários Porque a gente tem que fazer Um desafio Tirando ele da zona de conforto Isso, ó Esse aí foi Esse aí foi Tirando da zona de conforto Bota um desafio aí Pra eu fazer Em relação a tênis Óbvio Vai fazer qualquer coisa aí Correr pelado na rua Não pode Certo? Então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Compartilha pra dar uma força Até o próximo vídeo então Debit É nóis Falou E Feliz Natal pra você, hein Falou